Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês nesse domingo dia 7 de junho às 11h30 da manhã Se você está vendo meio dia, uma hora ou às 10h da noite certinho, deixa nos comentários aí A palavra, eu estou vendo nesse horário, eu quero ver quantas pessoas estão vendo nesse mesmo horário que eu estou falando nesse horário aqui, tá ligado? Ah, é 11h30, é o 4, estou vendo, nesse mesmo horário que você acabou de falar, 11h34, tá ligado? Deixa nos comentários, quero ver quantas pessoas conseguem falar ao mesmo tempo e com a mesma voz, mano Não sei nem o que eu estou falando, mas é o seguinte Hoje, a gente vai vender umas paradinhas aqui que a gente tem, mano Tem umas paradinhas aqui, só que tem uns homens aí circulando, tá ligado? Os homens estão circulando E o que a gente tem aqui não é coisinha pouca, tá ligado? A gente tem aquelas paradinhas ainda para vender, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui Cadê? Retirar Cannabis, não, aqui ó 96, cara Quanto é que eu posso pegar? 50? Não, eu posso pegar 30, eu acho Nem isso 25? Que isso, mano 20? Ué, calma aí, minha mochila está cheia? Tananã, tananã Peso 10 Nossa, eu tenho que pegar 18 Calma aí, mano Que isso Não tem nem espaço 18 Demorou Mas olha aqui, o tanjeiro sujo a gente já tem 50 50 a gente já tem, cara Eu estou gravando às 11h15, mano 11h15 da noite de sábado Então, para vocês não ficarem sem vídeo Eu vou ter que fazer isso aqui, mano Vou ter que vender essas paradinhas aqui Pode dar ruim? Pode dar ruim Como eu falei, vocês tem polícia aí, hein? Rodando Mas, vamos ver, mano Vê que vai dar Deixa eu ver aqui Porque eu tive que sair o dia todo Então, para não ficar sem vídeo Eu tenho que gravar agora Agora, agora, agora É, cadê? O... O veículo Aqui, ó, o veículo Corta a mouse Vou colocar aqui Toda ela, né? Nossa, taxa de cannabis, cara Minha mãe do céu Eu tenho que processar essas aqui, mano Calma aí, guys O que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que tirar tudo da moto Eu vou botar aqui dentro Aqui Cadê? Vou botar aqui dentro Depois que eu terminar isso aqui tudo Que vai demorar Pra caramba Aí eu volto com vocês Bom, terminei aqui, mano Demorou tanto Que ficou até a noite, cara Então, só para reforçar Se o vídeo ficar mais ou menos, mano Releva aí Porque senão vocês vão ficar sem vídeo, cara Demorou É porque eu deixei para a última hora gravar E me ferrei, né? Me ferrei Porque agora que eu estou gravando Não tem ninguém online Então, só tem eu, mano Então, o que é esses caras aí? Ah, tá Que susto, mano Achei que era alguém, velho Vambora A gente tem a primeira entrega Onde que é isso, mano? Tá muito longe Que isso Calma aí Vou cancelar isso Tá muito longe E é pouco ainda Cancelar Mas eu já vou direto para a cidade lá Porque as paradas É tudo lá para entregar, velho Tô ligando o pisca-alerta aqui mesmo Deixa ligado Que assim ninguém vai me perturbar Vamos para a cidade Vamos para a cidade vender É um negócio que os homens estão aí, mano Os homens estão na área Se me parar Eu tô muito ferrado Porque eu tô cheio de coisa aqui, mano Eu só quero vender, cara Dá para me vender tudo Na favelinha ali, tá ligado? Só que eu ganho Só duzentos reais Se eu vender em casa Em casa Eu ganho seiscentos, cara Por droga Então melhor Em casa em casa Dá para tirar uma grana boa Só que o ruim É que Por causa dos homens Que pode vir pegar nós Não vai dar nada não A gente tá com uma otinha aqui A gente mete Vamos usar as fuguinhas loucas Vamos ver se ele vem atrás Três? Ah, tá bom Tá bom Tá pertinho de nós aqui Vamos seguir ela Três quilômetros É que três é tipo Mil e oitocentos, né mano Mil e oitocentos Três, se você botar Três vezes seis Dá mil e oitocentos Aí você fala assim Ah, mas como é que você fez Essa matemática tão rápida? Eu fui para a escola Se você não foi para a escola Não conseguiu fazer essa matemática rápida Aí, mano Aí eu posso fazer nada Tá ligado? Onde você estudou Não pode ser estudado Tem que ser aprendido Vambora, hein 1.6 quilômetros Eita, nós Calma, calma, calma Calma, irmão Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Alô, alô Tá piscando, tá gravando Nossa, não dá para fazer De primeira pessoa Com essa moto, não Olha como é que fica Que isso, jovem Que isso Calma, calma, calma Calma, calma Não pregamos canico Tranquilidade Tranquilé Nossa, tirei o fino ali, velho Que isso Não dá para ver nada direito Nossa, vou ficar a primeira pessoa Ixi, já passei direto Caminho aqui mesmo Pelo menos até agora A gente não viu nenhuma Nenhuma viaturinha, né, mano Tomara que eles fiquem lá na praça Igual o restante das pessoas Deixa eu vir aqui Entregar aqui Toma aí, irmão É nóis 1.800 Como eu falei, mano Eu fui para a escola, tiozão Vou botar o capacete aqui Que é mais difícil Dos caras virem atrás, mano Ai, como é que eu passaria na praça Tá ligado? Se alguém quiser comprar também, mano Tô vendo pros caras também, tio Vou fazer um RPzinho vendendo Vai que alguém ali quer usar, mano Que isso aqui acho que dá pra usar Deixa eu ver Inventário Taconha Ih, não dá pra usar, mano Que lixo Que lixo isso, hein Tem que dar, mano Os caras aí não usam Não que eu use Mas tem cara que usa, tá ligado? Só quem usa Só quem usa pode falar Que dá pra ser usado Que as vezes o cara usa E nem sabe o que tá usando Ou as vezes Sei lá, mano Pode ser que seja isso E não seja Ixi Calma aí Depois eu passei na praça Já tem mais um local Pra entregar ali atrás E são sete 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 eu gosto Agora vamos fazer aquela matemática Seis vezes sete Quero ver quem responde rápido Não sabe, né, mano Vou ensinar pra vocês, ó Seis vezes cinco, trinta Seis vezes seis, trinta e seis Seis vezes sete Quarenta e dois Quatro mil e duzentos reais, mano Quer apostar? Que vai dar quatro e duzentos? É fácil, mano É fácil, tio Só você multiplicar pelo fácil E ir aumentando E ir até ficar difícil A matemática foi feita Pra você descomplicar ela, mano É lá no... Ih, rapaz Se for o local que eu tô pensando Só funciona de dia, velho Só funciona de dia Aquele local ali, mano Eu acho Eu acho Vamos ver Vamos chegar naquele local ali Hum, tenho certeza, mano Cadê, 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 cadê Aí, ó É lá dentro, velho Só funciona de dia Essa caramba aqui Eu perdi o cliente já Pra que que pede, então Se não fica fechada Essa porcaria, mano Porra Próxima vez que pedir aqui Eu vou meter pipoca aí, mano Você acha que eu não tô armado? Não? Acho que não Olha lá, ó Próxima vez já sabe, né, mano Vamos lá em direção lá Opa, moça Caralho, moça Toda torta aqui, mano Ah, sim Você não vai enragar nada não, tio Toda torta? Calma, calma É porque ele tá de motinha, vai não? Ó, moto Falou É, quem esse mano aí, quem esse mano aí E aquele mano, aquele mano Ele também tá vendendo, olha lá Se deu mal, olha lá Vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele tá vendendo mesmo, tio Cadê o cara? O cara vazou O cara vazou, o cara vazou Mas aquele cara tá vendendo Tá todo ligado, tio Aí, 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 aí E aí, irmão? E aí, bateiro? Vem cá E aí, irmão? Tranquilo? Tá vendendo os negócios aí, mano? Que negócio? Ah, tô vendendo o Jequiti, mano Ganhar uma grana, né? É, mano É, tô vendendo farinha Farinha? Pode crer, mano O pessoal tá comprando muita farinha aí? É, pô Só quer fazer bolo de fubá, tá ligado? Vou ganhar 4,900 agora Pode crer, 4,900 Pode crer, mano Pode crer, mano Pode crer, mano Pode crer alguma coisa aí, meu mano Então, na real, mano É o que eu tô querendo Fazer uma grana, tá ligado? Cuidado, minha mulher Tá querendo passar aí, mano Encosta aí, encosta aí Tá ligado? A cara ganhou uma grana Mas o negócio é que Eu fui ali agora, tá ligado? O cara pediu Só que tá fechada a loja Ah, eu tive um prejuízo, né, mano? Eu vou ter que voltar lá O senhor Santos Vou até me demitir, mano Da verdinha, é, mano Sim, o cara me pediu 10 sacos de farinha E o cara não tá aberto Nessa hora, arrombado Pode crer, pode crer É que é mais de dia, não É que os caras fazem feijoada Farofa, né? Sim Com essas farinhas Cuidado aí, mano Vai cair aí, pô Caralho Que isso, véi? Tá, porra Tive um leve desmaio aqui Cuidado, cuidado, mano O cara é toda armada ali, mano Ah, vai de boa Tá tranquilo aí, irmão Vou dar um trampo ali agora, demorou? Tá querendo comprar alguma coisa aí, meu mano? Então, mano No momento não dá Eu tô sem grana, véi Eu tô fazendo uma graninha agora Pra poder comprar depois, tá ligado? Você sabe Pode crer Ô, mano Eu vou trampar ali Que o cara já tá pedindo outra coisa ali Uma paradinha de chiquiti nova aí Demorou Deixa eu ir, mano Pô Vai ficar me rolando aí Tem que vender oito ali, mano Vou ganhar Quatro e oitocentos, véi Esse aqui dá pra vender, eu acho Acho que esse dá pra vender Não vai me dar calote, não, né? É aqui dentro, aqui, ó Vambora lá Vambora lá Vambora lá Vou ganhar quatro e oitocentos Entrega domicílio Ué Não é aqui, não? Onde que é isso, tio? Alô, 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 alô Aqui Quatro e oitocentos, mano É o rei da matemática, tio É o rei da matemática Tá vendo ali? O cara tava vendendo também Só que ele tava vendendo Avan, a diferença, né, mano Eu tô vendendo avan, vai Tchiquiti 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 é foda Tchiquiti, véi Oh, deixa like e se inscreve no canal, mano Você tem que se inscrever rápido Deixar like Porque a gente acaba chegando a 100k, mano 100k tem plaquinha, véi Plaquinha Quero dar plaquinha Muita gente tem plaquinha Também quero dar plaquinha Tranquil, next Vambora Vambora Jura Que vinha Preta Mais uma, mais uma De onze Onze Ah, eu tenho onze Deixa eu ver se eu tenho onze aqui Ixi, tenho sete Calma aí, deixa eu pegar aqui no carro Carro não, na moto Cadê? Veículos Demorou, demorou Já peguei, já Vambora Opa, deixa eu botar o capacites aqui, véi Capacites tem que sempre ter, véi Senão dá ruim pros homens E aí, será que eu só consigo dar aquela Aquela minhotinha assim, ó Aqui ó, aqui ó, só Aquela empinadinha Só aquela empinadinha, tiozão Só aquela empinadinha, tiozão Pega nós Pega nós Pega nós Não pega, né, irmão Boa, tá vazinha Ainda bem que eu tô fazendo isso Só isso, meu irmão Se tivesse uns PM aqui, já Ah, caralho Eu já tava indo embora, irmão Vambora Chega no local Chega no local Chega no local Ih, local de quebrada Local de quebrada Calma aí, tiozão Pediram aqui Não vai encrencar, não 11, véi Agora a gente já ganha 4,800 5,400 6,000 6,000 6,000, quer ver? 6,600 Que eu multipliei por 10, né Porra, é 11 6,600 Esse foi bom, hein, mano Deixa eu até pegar mais aqui Cadê a motinha Tranquilidade Vambora Vambora Quero mais dessa Quero mais dessa Quero mais uma dessa, irmão Tá, tá easy vender Ih, olha o cara aí, mano Opa, mano Acho que o cara também tá pedindo É, mano Esse cara aqui É, tá querendo jequiti, mano O cara falou aí que vai sair agora, tá ligado Ó, pediu mais jequiti, mano Tá ligado Carai Ele veio de pedir logo tudo de uma vez, mano Ah, pediu a loção nova, tá ligado Seis loção nova de... Mais quantas? Seis, seis da Maisy Daquela Maisy, tá ligado? É nova agora Tô ligado não Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano Cuidado dos caras aí, ó Os caras aqui é de quebrada, cuidado Pega aí, ó Ok, ok Deixa eu passar aqui Toma aí, moça Próxima vez A gente pede tudo de uma vez logo, moça Porra, nem pra não pedir onze, né, mano É, ou seja, ou seja Seis Não, vendi onze ali Eu vendi onze loção do... Luan Santana pra eles ali agora Vai pedir da Maisy Nossa, aí sim, mano Pode crer Mano, é bom quando vindo onze pacote de farinha Aí sim É, pior que é mesmo, mano Aí sim, feio E essa meiota aí, você tá querendo quanto? Cara, pra você que é um cara gente boa Que meio que tá me intimidando com essa paradinha aí Ah, te venda aí pra uns... Duzentos e oitenta mil É seu Não sei Tão com esse dinheiro não, mano Tão vendendo farinha Caralho, mano Onze Agora onze pacote Eu também, mano Tem que vender onze Jequiti Baby Alive, mano Vou ali, mano Vão vender logo tudo ali na vez Sim, mano Vai lá, vai lá Ah, nóis, vai nóis Onze Onze Jequiti Baby Alive é foda, velho Nem sei se existe isso, velho Eu vou vender aqui, mano Eu tô com onze aqui Ixi, o cara vai vender no mesmo lugar que eu, mano Nossa, ele vai virar esquerda e quebra, mano Pô, o cara vai vender no mesmo lugar que eu, mano Olha isso Mesmo lugar, cara Mas até que eu tô seguindo, mano Beleza, beleza Esse aí deve ser vendendo avô, mano Esse aí deve ser vendendo avô, mano Farinha deve ser com avô, mano Farinha deve ser com avô, mano O cara vai no mesmo lugar que eu, mano Olha isso, velho Que desgrando, velho Esses caras aí devem ser de outra faxation, tá ligado? Outra faxation Acho que é no mesmo lugar não O cara virou lá embaixo, tá ligado? É aqui o meu, ó Deixa eu pegar mais aqui Já tá acabando da moto, cara Tá acabando, tá acabando tudo Cadê? Porta-malas Retirar Aí, ó Tá Retirar Ixi, tá cheio Nove Oito Demorou sete Sete deu Deixa eu vender aqui Mais onze Toma aí, senhor Muito obrigado Muito obrigado Carai, mano Agora deixa eu pegar todas que tem aqui na moto Que acho que vai ser a última, cara Esse avião é de onze, hein Deixa eu ver aqui Veículos Porta-malas Tirar Sete Olha o cara aí Esse aqui já é outro já, mano Olha aí, olha aí, velho Ei, irmão Ei, irmão O senhor tá querendo comprar Jequiti aí, não, mano? Jequiti, irmão Exatamente Tô vendo Jequiti aí Sabor Limão Pode utilizar o meu caso, irmão É o quê, irmão? Nem Jequiti tá resolvendo o meu caso Ah, pode crer, pode crer, irmão Passa limão, tá ligado? Só é feio, tá ligado? Entendi Quem não conhece o Jequiti isso é mentira, mano Ah, pode crer, mano Valeu 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 Caralho Nem Jequiti tá resolvendo a parada pro cara, mano O que eu posso fazer? Olha lá Vender dez Vamos vender dez Um, dois, três Quem errou Olha, velho, ali embaixo Dez Jequiti Vamos vender, vamos vender Aqui, ó Nossa, já vai acabar, velho Que isso, mano Foi muito rápido Vou ter que ir na minha casa pegar o restante Que isso, velho Foi muito rápido, mano Aí Quanto que eu tenho? Inventar Cinco Vinte e nove sujos já, mano Vinte e nove mil, velho Caralho Vambora, vambora Vamos ver se aparece uma de cinco aqui Porque senão vou ter que voltar lá pra casa, velho Pegar mais um pouquinho pra vender ali, ó O cara vendendo ali, ó Os caras estão vindo vendendo ali, mano Só Só os vendedor, mano Só os vendedor, ó Aproveitando, né, mano Cadê os homens, mano? Que eu não vi uma alma aqui ainda Olha o cara aí, ó Caralho, mano Todo mundo vai e volta, vai e volta, velho A parada de aqui Ó, quatro, quatro, quatro Vamos vender esses quatro Então, olha cá, vamos lá Vamos vender essas quatro Porque aí Vai somar Vai fazer a somação A mais ou menos aquele mesmo tanto Que todo mundo tá pensando, velho Aí sim, mano Jequiti, cara Nunca pensei que ia dar tanto dinheiro assim Que que é isso, hein? Tomei, moço Tomei, moço Tomei, moço Tomei, moço Só que ali é pra Cada um tem um local ali Tá ligado? Vocês entenderam o que eu falei? Deixa eu explicar novamente Tá ligado? Aquela série americana Que todo mundo tem um lugarzinho Pra guardar as coisas Agora é pra entender, né, mano? Todo mundo tem um lugarzinho Pra guardar as coisas nos Estados Unidos? Aqui também, mano Cada um tem um lugarzinho Pra você guardar Aquilo ali É tipo Todo mundo guarda naquele mesmo lugar Só que cada um tem seu próprio inventário Então Se cada um guardar todo mundo Do mesmo lugar Cada um tem a sua mesma coisa Tá ligado? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não entendeu? O que eu gosto de fazer, né? Aí Fica pra entender quem entende Vambora Chegando aqui no localzinho Tranquilidade Tomara que não tem ninguém aqui Pra bibliotecar Os caras ficam sempre aqui, mano Bibliotecando Quem guarda as coisas Aí, aqui Aqui é o local Aqui é o localzinho, ó Aí vamos guardar Aqui a parada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui já Retirar Eu acho que eu tenho coisas aqui, mano Retirar Não, não tem nada Tem nada Colocar Dinheiro sujo Trinta e um mil e oitocentos Colocar Ah, eu tenho uma, velho Acho que vou tentar vender essa umazinha, mano Essa jiquiti, velho Será que alguém compra de mim? Eu tenho um sol, mano Vamos ver quanto a gente pega de dinheiro limpo Nossa, dá pra entregar onze, cara Nossa, eu tô sem, eu tô sem Peraí, tá lá na casa Tem um monte lá que a gente vai pegar Só que até ele lá em cima eu voltar Meu Deus Vai demorar muito Nossa senhora Que que é isso, velho Carai E aí, tiozão Você é doido? Tá me vendo aí não? 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 Pô Tá doido? E aí Se passar de mim de mim Você vai ver, hein, mano Caraca, velho Cara louco Ainda bem que eu tenho um capacete de reserva aqui Que é o mesmo que tava ali no chão, velho Vambora 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 Vou sair desse local aqui Que já me queira sedentário já, mano Eu posso ficar com uma unha Porque não é considerado É... Tráfico, né É... Uso, uso pessoal Não tá tranquilo Essa unha não vai me dar nada, velho Deixa eu passar ali na praça Que é sempre o local onde fica as pessoas, né mano A aglomeração das pessoas sempre fica naquele mesmo local Deixa eu ver se alguém vai comprar minha parada Se tiver ninguém ali Provavelmente o pessoal tá tudo vendendo Igual eu falei pra vocês, velho Se o cara vende Ele quer vender Olha o cara aí, ó Olha o cara lá, viu O cara tava vendendo, mano Deixa eu ver se tem alguém aqui Ninguém, ninguém Milagre Ninguém, ninguém Milagre Acontece O milagre Milagre Acontece Deixa eu dar uma olhadinha rapidão aqui No banco Quanto é que eu tenho de dinheiro Só que não tem a noção mais ou menos Aham, aham Eu tenho 163 mil 163 mil Demorou, demorou Poxa, a gente já podia trocar de carro, hein 163 mil Tem uns 50 mil sujo lá Com mais 30 mil aqui Dá quase 8 milhões, velho Já tá ficando milionário, velho Achei a gente já Já consegue pegar uma lamborguita e gaiato já, mano Aquelas gaiato lá Deixa eu ver aqui onde é que fica o M Não, cadê? Não é aqui também, não Ou, será que eu volto lá pra casa Pra pegar mais um negocinho Vai vender? Eu acho que não, né, mano E já vendeu pra caramba, velho Deixa pra vender mais tarde depois Mais outro dia, velho Demorou? Deixa pra vender pro outro dia Deixa eu dar só uma checada aqui Deixa eu ver no hospital Acho que não vai ter ninguém no hospital, né, mano Ah, loja de carro ali Rapidão Deixa eu só ver o carro Que eu tava querendo antes Se ele baixou de preço Ou se tá o mesmo valor, velho Se tiver o mesmo valor Ele não baixou de preço Aí não vai valer a pena, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Cadê, cadê, cadê? Tranquilo e calmo É só a gente bisbilhotar com o olho Que a gente vai conseguir enxergar, velho É aqui, ó A moto a gente já tem Que é XT Comprar Audi Não, não Esse aqui é muito caro Tá doido? Não, não Esse aqui, hein Audi 195 mil Esse Audi R8 Ah Tá de Linkation, mano Caraca Não Como é que é? Esse Camaro tá 150 mil A minha moto A minha moto foi mais cara que um Camaro? Ou tá faltando um zero ali? Eu tô ficando doido? Um Camaro por 150 mil eu compro Deixa ele ali, deixa ele ali Aquele Camaro, se ele realmente for aquele valor, compra agora, mano Esse carro aqui tá 400 mil A Ferrari 110 mil, velho Essa Fiat Toro Já tive essa Fiat Toro lá atrás, mano Lá atrás Caralho, esse carrinho é muito massa, velho Verde, então Hum Cara, o Passat tá 150 mil E a parada também tá o mesmo valor, velho Não tem como, mano Isso aqui é mentira, velho Chevrolet Camaro 2017 Mano, deixa eu dar uma checada rapidinho Quanto que eu paguei na minha moto, velho Se for o mesmo valor, eu pego o Camaro agora Ué, não é aqui não, animal É aqui Deixa eu ver Eu saio daqui de Camaro, velho Deixa eu ver aqui XT, cadê XT? XJ Não, não é essa aqui não Tiraram a XT, velho Não tão vendendo mais a XT Nossa, calma aí Deixa eu guardar esse aqui Vou pegar o Camaro, mano Já era, mano A gente vai ficar de Camaro agora Tomara que aquele carro seja o Camaro, velho Senão eu vou ficar muito puto, velho Deixa eu guardar aqui Cadê? Beleza Veículo danificado Deixa eu deixar ele aqui Trancadinho Que aí ninguém pega, né, mano Pronto Trancadinho, trancadinho Vou comprar um Camarim Um 150 milzinho Bora, bora, bora Ah, tá sem estoque Ah, é por isso que dá esse valor, cara Máximo 10, ó Sem estoque para este veículo Hum, já tava muito bom pra ser verdade Tava muito bom pra ser verdade Nossa, ainda bem que deu o suficiente Que sem querer eu ia comprar um carro, velho Sem querer eu ia comprar um carro, velho Sem querer eu ia comprar um carro Ah, é por isso Então eu vou ficar sem carro mesmo Tranquilidade Quando tiver estoque a gente pega esse carrinho aí Eu tô todo machucado Tanto tranquilo, hein, rapaziada O videozinho ficou mais ou menos Mas espero que vocês tenham gostado Senão vocês vão ficar sem o videozinho hoje, domingo Então deixa o like, compartilha Valeu, falou E até a próxima semana com essa série, né? Porque a nossa já começa amanhã novamente Então... E tá muito top, hein? Já tá gravado Já tá tudo no YouTube Até sexta-feira E tá tão valeu, falou!